Salve galera, beleza? Muito boa noite pra vocês, manos. Estamos de volta. Mais uma livezone. Bora continuar o nosso Re 4 Remake, beleza? E, manos, vamos lá. Espero que vocês se divirtam, tá? Fiquem à vontade pra trocar ideia com a gente pelo chat. É nóis, tamo junto. Qualquer problema me avisem, tá? Pra eu poder mexer aqui e melhorar o stream pra vocês. E, mano, fica à vontade pra trocar ideia com a gente aí, beleza? Então, vamos então, mano. Tamo aqui com o véi da boca. A Loli. Deixa eu ver. Temos uma peixeira, umas granadas. Vou trocar isso aqui. Parece a munição de MP ali que tá me incomodando um pouco. O que vai comprar? O que vai comprar? A vontade estranha. É a vontade. E lugares que... Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É o meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Que caralho de você. Que caralho de você. Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. E permita-me ir direto ao povo. Queria uma, né? Ramon fica estilisito. Aqui pra mim. Agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica... Comigo. Sr. Kennedy. Sr. Kennedy. Quanta nobreza. Só que, veja bem. A garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo serão abençoados. Mano, ele ficou muito bizarro, velho. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sábado. Vocês não acharam, não? Lord Sadler. Então, obedeça a quem. Sim. Nunca. Nunca. Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixe nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. Manico. Calma, né? Eita o cara da poesia. Não se afasta. Otário. Panico. Manico atravesso. Opa, atrás de mim. Nossa, velho. Olha o life. Como é que desceu. E eu não tenho munição não, filho. Olha o Punish. Que maravilha que é. Pena que acaba a munição, né? Um. 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 Beleza. E aí, Weather. Como é que vai, mano? Beleza. Bem-vindo. Boa noite. Nossa senhora. Tô mal. Tá. Pô, tinha um inimigo atrás de mim. Eu não vi. Também não tinha nem como ver, né? Tudo bem, Weather. Graças a Deus, mano. Vamos lá. É, vinha a Marila. Eu peguei uma outra erva ali que caiu no chão. Não peguei? Não sei não, mas esse negócio de ficar andando com a... Olhou na... Ah lá, veio até mais uma erva. Quando você tá ruim assim, geralmente vem mesmo. Aqui precisa de uma chave especial. Eu não gostei dos salas. Achei muito... Ele ficou meio esquisito, né, Weather? Não ficou? Vamos dar mais um check nessa sala aqui. Se não me engano, tem uma... Tem uma gaiolinha daquela presa em algum lugar por aqui por perto. Trancado. Tem que ter outro jeito de chegar ao pátio. Tô baixinho, né, Weather? Se no clássico ele também era... No clássico ele parecia um duende. Brancão, orelha pontuda. Bom, só resta aqui mesmo. O cabelão dele. Conto contigo. Estou contando em você. Como é que faz munição de Magno? Hum, uma caraca consome pra car... Mas é uma boa, né? Pizarro. O inventário tá... O inventário tá muito cheio, assim... Não costuma vir... Não costuma vir muito item... Outros itens diferentes, não. Não costuma vir mais dinheiro mesmo. Vê se... Vê se... Tô vendo. Tá na gaiolinha batendo? Beleza, Rubi Mais uma R-20, a verde Já vamos consumi-la Mas essa parte aqui foi uma das partes Me deu Essa parte aqui foi uma das partes Que eu fiquei bolado nesse jogo E ficou bacana, né? Não vai escapar Cuidado, isso não é jeito de morrer Tá doido Nossa, acho que ele bateu a cabeça ali Deixa eu ver Beleza Qual que é o poder de ataque da faquinha? A faquinha tem um poder de ataque De meio Imagina 06 Imagina quantas facadinhas eu tenho que dar naquele bicho Pra ele falecer sem encher o saco Eita com cara de aqui Espera aí Tá pro cantinho Não tem jeito Você estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco? Hades agora há pouco Aí sim, mano Hades Bonzão, né? O Cavaleiros do Zodíaco O começo é bom, né? Mas eu acho que ele começa a ficar top mesmo Quando entra na saga de Poseidon, né? O Eder O que é isso? Tem que esperar, mano E aí, Notch Bem-vindo 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 Vamos devagarinho Bem-vindo Não, Manos O tiro não pegou na parada que está nas costas dele Não é possível Vocês viram a distância que eu acertei? Não, Manos 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 Estou falando um pouquinho aqui Não, Manos 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 Esse inimigo é muito forte, mano Ae Nosso deus Gastei um monte de munição De De Um monte de Shotgun Essa foi né Eu vez a vez Yu Yu Hakusho Também Bonzão mano Esse anime aí Foi um dos que também Fez a minha infância O Ed Yu Yu Hakusho É muito bom né E ele E assim O curioso é que O Yu Yu Hakusho O episódio final dele Termina de um jeito Inconclusivo né Parecendo que ia ter Outras continuações Bem interessante Muito bom Eu não estou esquecendo Nada Falar nisso Vou colocar Esse aqui Olha como é que sobe De 11 Foi pra Deu 18 18 Com mais 20 18 Com mais 6 24 Ou seja 35 Foi pra 59 Ou seja 25 mil a mais Você ganha Combinando todas As gemas Da mesma cor De bônus Mas não vale a pena Vender agora Isso também Os caras colocaram A corrente aqui De um jeito Que você não consegue Abrir sem fazer barulho Os caras são Mó sacana O jogo não foi tudo Que eu esperava Me decepcionou Um pouco Sério Ou Éder Eu confesso Pra você Que até agora Eu estou gostando Bastante Tá Um ponto Ou outro Assim As mudaram Mas Cara Eu estou gostando Bastante Do Re 4 Remake Pra mim Assim Até aqui Ele é o melhor Remake Dos 3 Mesmo o remake Do 2 Sendo muito bom Eu gostei Bastante desse aqui Assim Eu acho que Eles mantiveram Eu acho que eu gostei Mais porque eles mantiveram Muito da originalidade Do clássico Acho que Pode ser que isso Foi uma das coisas Que mais me agradou Também E aí titinho Como é que vai mano Beleza Bem vindo Dois Old mano É isso Pra reforçar A minha presença No canal Mano Tem alguma coisa Errada Aqui Eu voltei Lugar errado Peraí 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 Eu peguei Uma chave Peguei Abrir Essa porta Aqui A Ashley Já 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 Tá quase Indo De base Ô titinho Olha lá Tudo bem Eu tô Por enquanto Quase mano Não Vão Essa versão aqui Os caras conseguiram Colocar um ambiente bem mais dark Do que o Re 4 original Eu acho que foi uma coisa que os caras acertaram Eles conseguiram modificar esse jogo Mas não mexer Tanto a ponto da gente não reconhecer Igual fizeram com Por exemplo Resident 3 Ficou muito bom Eu gostei bastante desse Por exemplo Eu só acho que Uma luta que a gente fez agora a pouco Que eu acho que tinha potencial pra ser melhor A luta contra o Mendes por exemplo Eu acho que ali Se bem que não fugia muito Daquilo também no original Mas por exemplo Eles poderiam ter colocado uma luta Com ele um pouco diferente no galpão Sabe? Um galpão mais cheio Por exemplo E o Leon fugindo com a Ashley No meio dos Das mobílias do galpão E aí o Mendes Vim destruindo a mobília Aos poucos Tentando achar os dois Tipo Como se fosse um ambiente mais escuro Assim sabe? E aí esconder Tinha que esconder Identificar ele Acertar ele Entendeu? Até Poderia ter uma Uma etapa a mais Na luta Né? Se eu fosse o Leon Eu falava pra ela Ashley Ninguém nunca gostou de você Nossa Qual é isso? Qual é isso? É uma Mobília No Não é É esse aqui Que tá pedindo ali, né Aê, moleque GG's, hein Ó a espada que eu peguei Beleza Ah, essa aqui não é aqui Com certeza I don't see gold Gold aqui Acho que você tinha razão Opa Ah não, é O sininho ali Pra tocar o sino Tá, deixa eu ver Como é que tá as coisas Aqui no inventário Ó, mano Sei não, hein Tô achando que eu vou fazer Uma munição Isso aqui come Muita munição Deixa eu ver Mas entre fazer Uma dessa aqui E uma dessa aqui Eu prefiro fazer Dessa aqui Dependendo do inimigo Ela vai consumir O inimigo bem mais rápido Tá, como eu não tô precisando De desfazer de nada Por enquanto Do nada Oi Sai cobra Sai Pronto, temos uma snake Come a cobra Matador de cobra Aqui, irmão Ó, facada Passa a peixeira Capa na hora Mata Mata Cobra E mostra o pau, mano Gold Bangalore Bracelete Dourado Cai uma poeira Nela Eu tenho notícia boa Pra vocês Seu orçamento aumentou Antes era um Suquinho tang Agora é um salgadinho Aí sim, mano Estamos progredindo Meta do ano Alcançada Então, Titinha Saímos de um tang Com o Cheetos O Cheetos Tá, acho que Dez contas Não tá? Oito Uns oito Dez reais no mercado Tá um Paco de Cheetos E aí Luciano Beleza, mano Bem-vindo Tá de boa Não tá, mano Acho que tá uns dez reais Tá Paco de Cheetos Ó o Eder No meu Play 2 No Resident 4 Eu já zerei Usando só a 12 Só a pistola Pô, mano E sim Pô, só a pistola Deve ser osso, né Mas assim É que também Dá pra você fazer Os upgrades, né Mas cara Mesmo assim Zerar só na pistola Mesmo assim Ainda dá trabalho O que tem pra cá Pô, ganhei mais pó Uma obra Deixa eu pegar uma parada Aqui, Matos Opa Isso aqui Vai Muito inclusive Vamos melhorar Essa meta aí Tidinha Pelo menos Um X tudo Então, mano Pô, Doritos Não Pelo menos O X tudo Eu usava todas as pistolas Na 12 É mais fácil Ah, então Você poderia utilizar Qualquer uma, né Eu tinha entendido Que era só a primeira Então, é Aí melhora, né Tá aí um desafio legal Vou ver um negócio Cara, meu inventário Tá muito Poluído E as três doses Você sabe que aquela Aquela 12 Aquela primeira 12, né Ô Ô Éder Quando você coloca ela Nível especial Eu acho que o poder de fogo Dela sobe pra Se eu não me engano É 50, né É 50.0 Se eu não me engano A 12 Aquela Aquela primeira Do começo do jogo Eu acho que é isso mesmo 50.0 Acho que de poder de fogo Oh Me ajuda aí Ashley Pode deixar comigo Beleza Enfim A Ashley Serviu pra alguma coisa Orçamento conquistado Pelo De uma bala Um caramelo Um pastel De uns 50 Subiu um tanque E o salgadinho Não, mano X tudo Eu troco isso tudo Aí por um X tudo Bem Vou falar em X tudo Eu não jantei ainda Cara Vou dar uma vontade Com o meu X tudo Tudo mesmo Não tinha um barulho Aqui Eu acho que tinha um barulho De sino balançando Aqui Ou eu O pessoal Me Tá Anyway Vambora Conheção de rifle Bom A voz do Ramon Ficou maneiro Mas mano Ele ficou muito estranho Esse cara de novo Não Eu tomei a liberdade De preparar Algumas atrações Pra você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Senhor Kennedy Opa Deixa pra abrir aqui Ele podia dar uma pesada Aqui Bom Igual fazia no clássico Também Na porta Pastel de carne Tá melhorando Tá melhorando Se fosse carne Carne com requeijão Eu aceitava Se fosse carne Com requeijão Parasitas Tá trancada Trancada Pastel de carne Bom Eu gosto pra caramba Mano Pastel de carne Risole Risole O pessoal gosta muito de coxinha Coxinha é bom também Mas risole de carne Não tem como Melhor de tudo Salgados Risole de carne Pastel de carne E aqui Onde eu moro Ainda vem de umas variações Tipo Você pode meio que Combinar Os recheios Do pastel Você pode colocar Por exemplo Requeijão Você pode colocar Queijo Minas E aquele Queijo Branquinho Você pode colocar Sei lá Mussarela Você pode colocar Os dois Você pode colocar Carne seca Junto Tem um lugar bom Pra caramba Que vende pastel Bom demais Eu vou lá Filho Peço logo Uns três Cuidado Mano Essa parte aqui Ela é chata Opa Peraí 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 Acho que eu tô esquecendo Uma parada Esperar Aqui Não Tá dizendo Que tá aqui Em cima Ali Achei que eu tinha Errado ainda Final Deixa eu bolar Uma estratégia Aqui Estratégia Não Vamos Estratégia Que vai ser Essa aqui Nossa Nossa Tá Já derrubou um Não tem espaço Para munição E agora E agora Que nós vamos ter Que dar Eita Aqui Mano Peraí Deixa eu Faço Aqui Faço E aí Espaço Aqui Caraca Olha a Gambiarra Que eu tenho Que fazer Para pegar Munição O que eu estou Gostando De fazer É cubo Mágico Já tentou De já Mas não consegui Não Mas tem um macete Não tem? Cubo Mágico Tem um macetinho Não tem? Eu sei que tem Uma posição Lá Que se você Oi Deixa aqui Vambora Vem Defurando geral Tá morrendo Minha filha Mano Quando a Ashley Tá no meio Sempre Dá Pior Impressionante Mano Eles Cara Cara Você tá bem? Tô bem Sim Bora Ashley Beleza Foi Nossa Deus do céu Sempre dá B.O. Quando a Ashley Eu sempre tomo Hit Por causa dela Tem um macetinho Não tem? Do cubo Mágico Tô ligado Depois eu vi Uns vídeos E tem uma posição Ali certinha Que você gira ele Sempre com a mesma posição Ele volta Ele alinha as cores Sozinho Aqui está Que isso Tia Você tomou Um pipoco Desse aqui No pescoço E tá de boa É O espaço Tá meio ruim Aqui Sim Sim Tô Evitando de gastar As munições Mais fortes Mano Que eu vou Precisar Esse cara falando Aí Mais aqueles que só Fazer dois Então É esse aí Acho que é esse aí Que eu vi Ah é feio Funciona não Pô Fui Enganado Com sucesso Então Ah é Vai ficar aí Acho que não tinha certo Aqui não Ah mano Você tá de sacanagem Tá de Brincation E Me Mano Todos eles Todos Transformaram Filho Teve nem Tô Buxando lá Todos Transformaram Filho Teve nem Dos Dos Quatro Todos Transformaram Ainda bem Que eu sou Né Cavalo Véi Já tô ligado Nisso aí Quase todos Na real Né Nosso Deus Manos A mira Desse jogo Que eu vou Falar uma parada Olha isso Véi Olha isso Mano Você tá de Sacanagem Mano Mirando Nas canelas Dele GG Você tá doido Menor Eu olhando E torcendo Pra pegar Na Mas Você Já voltou Uma fase Pô Tem que Torcer A favor Mano Caraca Eu acertando Ele Mirando Certinho Filho Não Pega Beleza Quase Quase Fechando Aqui O Pô Coloca uns Códigos De Game Shark Aí Ih Mano Tô Sem Game Shark Aqui Agora Mas Na Próxima Vamos Ver Vou Botar As Skins Mano Vou Jogar Com Skin Tem tesouro Aqui Não tem Eu acho Que tem Um Isso deve Ser Pareceu Um inimigo Do nada Ali Quer ver Gastei Uma Hand Grenade Eu não Tenho Como fazer Outra É que Eu tô Conseguindo Fazer Gestão Bem De Munição Aqui Mas Nesse Jogo É Diferente A gestão Da munição Que você Tem Que Fazer Aqui Pro Clássico E eu Pessoalmente Achava O rifle Do clássico Muito Mais forte Do que Esse Aqui Mano Desse Jogo O rifle Desse Jogo Aqui É Bem Mais Fraco Que No Clássico Hoje Por que Você não Traz Live De Spider Man Mano Tem Live De Spider Man Aí Só Que Tem Daquele Como é Miles Morales Pra cá Pra cá Vai Ficar Aí Vai Nem Descer Ah Mano Porra Sacanagem Jogo Mas Sabe O que Acontece Esse Jogo Aqui Ele É Aquela Dificuldade Adaptativa Se O jogo Percebe Que Você Tem Muita Munição Ou Muita Vida Por exemplo Se O jogo Perceber Que Você Tem Muita Munição Ele Aumenta A Resistência Dos Inimigos Se ele Perceber Que Você Tem Muito Life O Dano Dos Inimigos Ranca Muito Mais Do Que Numa Situação Normal É A Famosa Dificuldade Adaptativa Ficou Daí Roubado Vamos ver O que Que Nos Aguarda Aqui Em Cima Então Olha Mano Do Céu Você Tá De Brincadeira Mano Olha Isso Mano Filha Da Mãe Quem é Ashley? Vambora Ashley Vambora Vambora Um E aí? Olha lá, tô falando pra vocês, mano Se o jogo perceber Que você tem munição, filho Ele vai fazer de tudo pra sua munição zerar Ah, zerou Roubado, filho Olha isso, mano Roubado, menor Muito, não é pouco, não Ele vai fazer de tudo pra sua munição Ele vai fazer de tudo pra sua munição Ele vai fazer de tudo pra sua munição E aí? Acertou a Ashley Tá bem que você acertou ela Na verdade, parabéns Parabéns, acertou a Ashley Rafael, e aí, mano? Belezinha? Bem-vindo Tudo bem? Mano, pra ver o filme da Barbie Tem que botar uma camisa rosa, hein? Do Barbie ainda Hoje eu estava pesquisando aqui Existe um celular chamado Poco, então Significa que ele é Pode ser Pode ser uma dica, hein? Do que esperar do celular Isso O que é isso? A gente está vendo essas flechas Um Eu nem tinha visto que aquele cara estava ali Pode ser também que O preço dele Pode ser uma referência para o preço Poco Pague Poco Tá bom, cadê a rodinha? Ah, está aqui Beleza, mano Vou ver se eu não estou esquecendo nada aqui No Até o Clayton vai ver o filme Clayton E seu filho Atreus Clayton Vai fantasiado de Ele mesmo E o Atreus vai de Barbie, mano Certeza Eu não ia ver Esse filme Nem que me pagasse Imagina eu pagar para ver Ah, mas eu também não animo muito não, tá? Mas Mas Mas, cara Estão falando para caramba desse filme Assim, eu confesso que Que eu estou ficando curioso para assistir o filme Só de tanto que a galera está falando, né? Tem um monte de polêmica envolvendo Esse filme, né? É, rapidão, mano Um monte de polêmica envolvendo esse filme Acabei de rolar o filme Vou pegar um autógrafo Oi Mas será que depois de ver o filme Ele vai chamar o Atreus de girl? Pode ser Tá, eu vou tirar esse aqui daqui Ó, formou até um quadradinho certinho aqui Eu que nem sabia desse filme Então, eu também fiquei sabendo esses dias aí Poxa, olha lá Não tem espaço Tá de sacanagem Mas não posso jogar esse aqui fora de jeito nenhum Tá, vamos lá Hora da Ashley Fazer alguma coisa Eu fui dos dois lados ali Pegar as munições Acho que eu fui, não fui? Só conferir, mano Ali tá o vasinho quebrado O chocolate favorito do Kratos é o garoto Garoto Vamos lá Vamos lá, Ashley Faz alguma coisa pra ajudar, pelo menos Você vai ficar bem? Aham, pode confiar Confia Confia Um 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 Olha isso, mano Olha lá, mano O jogo Olha isso, mano Peraí, 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 peraí Um Ah, você tá de sacanagem Acho que eu Que eu Tá Fazer Pum Me solta Soltar ela, menor Tá maluco Tá de pé da mina Pum 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 Bora, Ashley Vai, filha Vai, filha Você tá esperando No convite Então vem, então Vem Pum 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 Parado Pum 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 Por que você tá olhando a mina aí, mano? Ah, véi Ah, que dá uma grita Larga, Ashley Pega aí 1 Eu já estou sem 1 Sério mesmo que eu vou ter que gastar mais 1 Só pão duro, só pão duro Eu gosto de gastar as coisas Fica sem o braço ai Ashley, vamo Pula Vamo GG mano, passamos Ei, é o Chris Tudo bem mano, beleza, bem vindo, qual a diferença Até fiquei curioso Pô, você sabe qual a diferença entre você e... Ih mano Deixa eu ver Deixa eu pensar Eu sou mais bonito, talvez Caraca, não tem espaço Ah, tem Vamo 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 lá mano Beleza, passamos bem Aguinho Blu velvete Te peguei Eu te desafio a jogar Roblox Vem Roblox, Roblox Abre aí Você tá bem mesmo Tô, pô Confia Parece que é o lugar certo Tem um mapa no Roblox chamado The Rake É um mapa de terror dentro do Roblox Interessante, hein, mano Eita, mano Eita, mano Você consegue controlar as pessoas via Wi-Fi, mano Cadê minha faca? Devolve a faca pelo menos Joga a faca aqui, pô O Leo gritando Pelo menos a faca, mano A faca Merda Isso é Isso Faça isso Que isso, mano Falei, é Pô Tempo útil Uma pessoa querida Tá morrendo Tá morrendo Mas tá tudo Tá tudo bem, né Ué Pula 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 Puleiro, responda Seu merda Nós ligamos dentro de um castelo Ele falando é muito bom, né Puleiro, responda Seu merda Puleiro Tá cortando Você me ouve? Não Onda Puleiro Co reconhece Puleiro Puleiro Isso já era Puleiro Surpre導 Puleiros Puleiro Puleiros Agora a hora Tá com aquele ali, mano Ó, balo Gigante Graúdo, filho Ó, um ninho aqui Que isso, moleque Ninho à prova de bala Emeral da Achada Passarim, filho Passarim, filho Tão sinistro Dois tiros de pistola Pra poder destruir um ninho de passarim Dia difícil, estranho Isso, estranho A parte mais difícil do meu dia É falar com você Insensível, né, mano? Sem educação, né? O cara tentando me ajudar Eu sendo Rúdico, ele Caraca, moleque Se quiser sobreviver lá fora Melhor tu final Equipamento Equipamento Eu queria mesmo Era comprar uma maleta grande O custo-benefício é excelente Isso eu ganho Arrume mais algumas coisinhas O custo-benefício Incônico O custo-benefício 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 Ó, eu vou Melhorar a duas Tá decidido já Pronto Como você Queria Tenho uma ótima Seleção A venda Aqui Toda a mercadoria Tá em excelente Vamos ver o que dá para vender. Vamos dar aquele save. Vamos lá. Sim. Sim. Vamos ver. Estamos bem. Estamos bem. Por enquanto estamos bem. Gestão está boa. Vamos lá. 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 Essa parte aqui, meu nobre, é... Ó, vamos chamar um pipoco de 38 naquele maluco de vermelho lá, ó. Tem ele ali? Aperete. Eu vou interromper. Merda, minha cabeça. Mais um pra finalizar. Saiu dali. Ô, você tá maluco? Perdeu o juízo. Sai! Cadê aqui? Maluco. Bum! Fui! Uhul! Vou roubar, meu nome. Nossa, mãe! Espera aí que agora vai dar Se larga Um Foi dois Tem que tomar cuidado com o maluco Cara, hitbox que só Mano do céu, eu me li certinho A mira desse jogo é um negócio que eu vou falar pra vocês, tá? Nossa, Deus do céu, mano A mira desse jogo, os caras fizeram de propósito isso, véi É um bagulho muito ruim de controlar, mano Etei-lhe a faca pra você do agar de ser chato Mano, a mira desse jogo é ruim, véi Mas assim, tipo assim, os caras pioraram isso Propositalmente Deu Foi feito de forma proposital pro jogo ficar mais difícil Controle da mira é horrível, mano Horrível Três pamonhas, meio queijo Mano Tem que ir no médico Passando mal, tem que passar o médico Vai lá, mano Rapaz, esse negócio que você comeu aí, eu quero ver na hora que for sair, filho Você misturou isso tudo aí, na hora que for sair, eu quero ver o que você vai arrumar Aquilo ali, tá vendo? Você tem que guardar Não tem jeito, mano É uma coisa que eu aprendi nesse jogo Você tem que guardar a magron, ela foi feita pra aquilo ali, mano, que eu fiz E sempre tenha quatro granadas de luz Granada de luz também é muito importante Mas basicamente a magron todinha do jogo você tem que guardar pra aquilo ali Pra aquele inimigo em específico Pelo menos nessa primeira parte aqui do castelo tem que ser E ele, filho, consome munição Que você nem imagina Eu só tenho certeza que eu não esqueci nada Eu acho que foi tudo, hein Só mais um último cheque Bom, foi tudo pelo visto Cara, a Punisher ajuda demais, cara Rapaz, eu moro no sítio, vai ter que Ia pra morar no meio do mato Então, essa parte aqui do mapa, ó Nessa sala aqui tem um tesouro ali Não dá Mano, no clássico tem uma parte igual Só que o que acontece Naquela sala ali tem Tem uma magna Nesse aqui não Nesse aqui tem um tesouro Ali tem só uma paradinha de ouro Só Só um segundo, mano Espera aí, rapidinho E aí E aí E aí E aí Mano, mano, eu tive que sair aqui rapidinho Só porque eu escutei um barulho ali fora Amanhã tem Amanhã tem aula De dor de barriga Ou de flatulência Ih, mano Correria, Master Já Já vai Já vai preparado, filho Já vai Com o rolo de papel higiênico No jeito Na mochila Come farinha hoje Se der tempo Dá tempo ainda Já jantou Se não jantou, mano Já come Já soca farinha no prato Pra dar Pra dar uma Entendeu? Uma liga Tentar pelo menos Não Não Dá um pouco mais de resistência Na mistura Ih, mano É a janela aberta Pode parar por aí Leon Olha quem apareceu Não vai querer que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Eida Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem Dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contendo Você sabe que eu não saio contendo Ó, Leon Leon é gado Da Ada, mano Vou até criar um Pior que, pô Tá no final da live agora Mas na próxima Na próxima live Eu vou criar uma enquete Leon é gado Da Ada? Sim ou não? Olha lá Queixão quadrado Shed Sim Nada, mano O único O único O único Erro do 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 Qual é a pior? A Ashley ou essa outra? Bom, pior em que sentido, mano? Espera aí, vamos primeiro entender o que nós estamos avaliando. Pior em que sentido? Você diz de... Caráter Princípios Escolaridade mínima Cor dos olhos Qual que é pior e qual que é melhor Você tem que me falar o que você está avaliando. Não é assim, entendeu? Caráter? Ah, tá. Olha, eu acho... A Ashley Ela é chata, tá ligado? Pelo menos ela não é malandra. Ela não dá nota, ligado? Pelo menos não parece. Então eu diria pra você que Essa aqui é pior no caráter. Olha ali, mano. Olha que os caras botam o sino, mano. E no lugar ali, né? Silver token. E aí, mano? Olha, pernil aqui, umas pimentas. Pedação de carne, um sunzário. A sopa bolada aqui. Uma chegante a casa, hein? Vou pra levar a minha namorada Pra passar o fim de semana, ó. Num lugar assim. Pensou? Hum, dá essa carne que ainda cabe no bucho. Farinha, mano. Você tem que focar na farinha, hein? Você tem que focar na farinha, menor. O seu foco é a farinha, hein? Ah, tá certo aqui, ó. Não tá, não? Não. Aí, foi. Cozinhar o ovo. Pra cortar. Isso deve bastar. Ih, mano. Aqui vai dar ruim. Tô ligado que vai dar ruim aqui. Então, já vou... Deixa eu botar... Ó o ratão ali, mané. Oi. Oi. O cachorro tá meio triste. O ovo, ele potencializa o aroma que vai sair, ô Titinho. Ele vai potencializar o aroma, mano. Mas assim, não é que ele ajuda, né? Vai deixar o aroma um pouco mais acentuado ali, entendeu? Mas assim, evita mamão, entendeu? Mescal. O ovo, ele potencializa aroma e cor, mano. Você vai tonalizar se você comer o ovo, entendeu? Deixar ele mais ou menos numa cor esverdeada, velho. E aí, Calvin... Os dois... Pss... 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 Tudo bem, mano? Bem-vindo. Como é que você tá? Pss... Beleza. Preciso achar a Ashley. Que isso, mané. Olha a cabeça. Tão uns tentáculos ali. Pronto. Aqui o cara não tem nem mamão, nem nescau. Sim, mano. Me lembrou... Essa conversa de ovo me lembrou uma música, ô... Ô... Tinha. Música de cozinhar o ovo, mano. Já ouviu falar. Ah... Calvin... Tô bem, mano. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Ó... Passou um gambá ali, hein? Ó... Ó... Então, você conhece a música do ovo, né, Titinha? Hum... Você conhece essa música, né? Então, você conhece a música, né? Cenário digno de filme, de acordo, sim. Certamente, ô Calvin. Ficou bom, mano. Eu tava comentando um pouco mais cedo na live que... É... A versão... O remake, né? Do Resident Evil 4, ela ficou... Os caras... É... Colocaram mais aquele clima de suspense, né? E mais elementos de terror, né? Do que tinha no clássico, né? Igual, por exemplo, essa parte do castelo, né? Eu achei isso muito legal. Gostei muito. Ah! Nossa... Nossa, mano... Você atira nele que ele parece que não faz diferença nenhuma, menor. Olha isso. Ele tá... Pipocando ele, ele parece que não tá sentindo nada, filho. Pelo recente Resident Evil Dead Island. É genial. Sério? Esse eu não assisti ainda não, ô Calvin. Esse Dead Island, aí eu acho que... Na verdade, eu vi um trailer dele. E você até vai me dizer se... Se é isso mesmo ou se não é. Mas... Eu vi um trailer dele que parece que o cenário dele é o cenário do Resident Evil Revelations 2, né? Aquela prisão lá e tal. Até o nome sugere é isso, na real, né? Vamos, deixa eu fazer uma parada aqui. Quando eu tô aqui pertinho, acho que vale a pena gastar a chave ali, será? Ou não, talvez, não sei. Vou manter essa chave comigo por enquanto. Vou manter essa chave aí. Vou manter essa chave aí. Não, ainda tá tranquilo, agradeço. Mas, assim... Ele é... Não é isso? Ele é... Ele é... Ele foi feito com base no... No... 2 Revelations, não é? No mesmo cenário, pelo menos. Mano do céu. Mano do céu. Cara, você tá mirando, o boneco não fixa a mira, cara. Pô, eu tô puto com isso. Olha isso, mano. Porra, você tá mirando, o boneco não fixa a mira, velho. E parece que quando o cara chega perto, você não consegue controlar a mira. Eu tô tentando ajustar a mira no inimigo e ele não ajusta. Segunda vez que acontece a mesma coisa de longe. Ele chega perto assim, ó. Parece que a mira trava. Parece que a mira não vai pra esquerda. A mira simplesmente trava. Mano, os caras fizeram isso de propósito nesse jogo aqui pra... Acho que é pra ficar mais difícil mesmo, entendeu? Não é possível, velho. Ótimo. Mano, essa mira trava de um jeito que você não consegue mexer ela quando o bicho chega perto. Tô sem paciência. Bora. Ai, pistolei já com essa parte aqui do outro. Ah, não quero ver não. Merda! É... Toma aí. Noto. E desafio a zerar Only Up. Only Up você não conhece não, hein, mano? Pô, tem nenhuma caixinha de save aqui mesmo, não? Olá, estranho. Ó, foi só falar e chegamos. Olá, estranho. Olá. Mais estranho ainda. jetztinho é só em casa. Joaquinho. Eles responder porque o iPhone 6 Plus não tem Play de vídeo no ativo? Eita, mano. Aí eu não sei não, hein. A cara, sério que não tem? Titinho, ó. Titinho já mudou já, ó. Titinho já virou outra coisa já, ó. Titinho a cada hora ele é uma coisa, mano. Ele é, pô, o Titinho é um UFC, agora o Titinho é pelo mundo. Ele... Tá ali, ó, se adaptando. Pô, eu tenho que... Ah, reparar, não precisa. Mano, é isso, então. Beleza? Por hoje nós ficaremos por aqui. Agradeço vocês, obrigado pela presença, pelo carinho. Mano Calvin, seja bem-vindo novamente. Titinho, valeu pela presença. Rapaziada, mano, o Eder. Galera toda que tava com a gente aí curtindo a live. Obrigado pelo carinho, pela presença. Rafael Leal, também. Tá? Acho que eu falei o nome de todo mundo que tava aí na live, mas tamo junto, mano. Mano, amanhã tem mais. Valeu, ou de calvo, tá? Espero que você consiga a solução pra essa calvação. Isso aí, mano. Tamo junto, é nóis. Fui. Até amanhã, mano. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.